Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E como sempre, a minha loja tá sempre recheada de coisas boas Com baú super mágico, 1200 gemas, 10 mil de ouro Caraca, eu vou comprar isso tudo aqui pra fazer Abrir o baú junto com a galera, o baú super mágico Que a galera sempre curte a abertura do baú super mágico E eu curto mais que ninguém cara, é muito bom abrir um baú super mágico Então galera, já deixa aquele like blindado aqui logo no início do vídeo Isso é muito importante, eu agradeço todo o apoio da comunidade Clash Que tem dado aqui no meu canal Deixa aqui o like galera, vocês não vão se arrepender, eu te ver não garante Deixa aqui pra ajudar E como sempre, lembrando, eu primo pela qualidade aqui dos jogos de Clash Royale Aqui no canal, vocês sempre escutam a minha voz e o som do jogo em conjunto galera Isso é difícil de fazer, eu já falei várias vezes, mas a gente faz Nós fazemos porque a gente não tem medo de trabalho Bom galera, eu vou comprar aqui Claro que eu vou esconder meu e-mail porque eu sou doente Beleza, já fiz a marcação pela digital Vamos comprar aqui, eu espero que tenha dinheiro na minha carteira Thank you, nós temos dinheiro na carteira galera Já abrimos aqui o baú super mágico Com 3 mil de ouro quase 186 esqueletinhos 30 mega servos 212 galera Servos, eu uso bastante Servos, a gente vai colocar level 11 daqui a pouco Bruxa 4 bruxinhas 75 corredores Vou começar com o pedido corredor A galerinha P.E.K.K.A. por favor completa Ai Faltaram apenas 6 P.E.K.K.A.s galera Pra gente colocar a nossa P.E.K.K.A. nível 6 É uma carta que a gente usa muito Ou seja galera Ou seja Olha, se liga Se liga Se liga com o tio Venom Raciocínio A penúltima carta é épica Logo a última carta é lendária Por favor baúzinho Vem uma princesa Uma princesa ou um lava round Por favor Lava round Lava round rapaz Que venarquia Conseguimos nosso tão sonhado Tão sonhado lava round galera No baú super mágico Moleque Eu sabia cara, eu sabia Sempre que a penúltima carta é épica A última carta é lendária galera Uh Tô feliz Tô feliz Cara, tivemos muitas coisas boas galera Olha a nossa P.E.K.K.A. Nem tô usando P.E.K.K.A. nesse aqui Mas aqui sim Nesse deck aqui do Lucas do Clashon Tem a P.E.K.K.A. E ela tá nível 5 Quase Quase Quaaaaaase Que negócio foi esse Quase partindo pro nível 6 Então a nossa P.E.K.K.A. Vai evoluir pra um P.E.K.K.A. gigante Pai ou mãe Se vocês viram Escutaram eu falando P.E.K.K.A. Relaxa Que é um jogo que seu filho joga muito no celular Que é Clash Royale Não tem nada a ver com isso É o apelido carinhoso Que a gente colocou nela Cara Eu vou fazer agora uma batalha galera Ao vivo Aqui pra vocês Vocês merecem sempre coisas novas Vamos testar Mais uma vez Esse deck aqui Do mano Lucas do Xirra E vamos ver no que E olha no que deu Abrimos um baú mágico E olha no que deu Lava Round Estamos aqui galera Com 59 cartas encontradas De 59 Temos todas as cartas Agora que lançou Galera Temos todas as cartas Que lançou Cadê meu Lava Round Nunca tive um Lava Round Meu primeiro bichinho de estimação Olha que bonitinho Meu Lava Round mano Olha Eu vou até ler a descrição dele Que eu nunca tive um O Lava Round É uma majestosa fera voadora Que ataca construções Os Lavas Pups São bebês irritados E deselegantes Que atacam tudo pela frente Lava Pups é aqueles É quando o Lava Round morre Caraca Eu tenho um Lava Round mano Eu tenho um Lava Round Eu tenho um Lava Round Finalmente Finalmente completei Meu baralho de cartas galera Temos todas as cartas Do jogo E daqui a dois dias Vai ser liberado Hoje é quarta-feira Quinta Sexta-feira galera Vai ser Fiquem ligados na sexta-feira galera Sexta-feira aqui no canal Passem aqui no canal Sexta-feira Ah não Talvez Talvez Esse vídeo aqui Acho que vai estar saindo na sexta Esse vídeo aqui já é de sábado Mas fiquem atentos no canal Que a gente vai trazer Um videozinho Aqui Com o Dragão Infernal Temos todas as cartas do jogo Isso é magnífico galera Isso é magnífico Bom Vamos fazer uma batalha aqui Nós já temos o nosso Record de troféus Se a gente perder Se a gente perder tá bom Porque já tiramos o Lava Round Já tiramos a P.E.K.K.A. Lá que tá quase virando um Pepecão Já ganhei o dia hoje galera Vamos fazer uma batalhazinha aqui E vamos lá Vamos seguir em frente Vamos ver o que vai dar Arena Ih caraca Esse cara é Arena 9 galera Eu tenho muito medo desses caras Porque eles só upam As cartas que eles usam num deck Eles vêm lá desde baixo Com o mesmo deck E só vão upando Aquela cartinha Que eles acham Que vão usar Eu ignorei ali Os Lava Round Caraca Já jogou um Mago de Gelo ali mano Já jogou um Mago de Gelo Eu vou colocar aqui O meu Bombardeiro Pra conterar O Gigante Cara eu já vou lançar Meu deck das 3 Mosqueteiras mano Já vou lançar meu deck Das 3 Mosqueteiras Que eles já acertam A torre bomba ali ó E já acabam Beleza Beleza A gente tá indo como? Tipo o que? Tipo Afeganistão mano Tipo Afeganistão Já gastou o Mineiro aqui Já mo... Ih nosso Tamo matando tudo Tamo matando tudo Um ataque hard Um ataque forte galera Fizemos um ataque bem Bem interessante ali Já vou jogar Não Deixa o meu coletor de Elixir Deixa o nosso Elixir Crescer primeiro Já joga um coletor de Elixir aqui Ele tem Mineiro Ele deve Ele deve focar Com o Mineiro dele No meu coletor de Elixir Ou... Não 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 vai focar galera Não vai focar Nossa obrigado O meu coletor de Elixir Saiu grátis pra gente galera Saiu grátis Mesmo esquema Porém Com a diferença Que agora Nós vamos ter A princesa Pra eliminar tudo Se ele não jogar Nenhuma flecha né Já jogou o Mineiro Vamos perder O Mineiro vai focar No nosso bombardeiro Diferente agora Ao invés de colocar As três mosqueteiras Colocamos aqui os bárbaros E eu vou jogar o balão Lá pelo outro lado galera Vou jogar o balão Lá pelo outro lado Sozinho mesmo Sozinho Vai um balão bolado Vai um balão bolado Meu gigante Conseguiu dar o hit Ele tá deixando Meu balão ir Eu vou matar isso aqui Rapidinho Beleza Nosso balão Levou a torre Ele esqueceu Completamente Do nosso balão bolado Galera Ele esqueceu Completamente Do nosso balão Bolado Eu vou Cismar nesse ataque Aqui mano Tá dando certo Eu vou temar nele Vou colocar os bárbaros Aqui atrás Beleza E o bombardeiro aqui Cara Eu vou ser ousado Eu vou ser ousado Galera Eu vou ser ousado Eu vou ser ousado Vou ser ousado Porque eu sou doente Fui ousado Fui ousado Fui ousado Vou ser mais ousado Ainda de novo Ele vai ficar Temando com essa Defesa dele ali Da torre Do bomba Mas eu vou lançar Aqui minhas 3 masqueteiras E Adios Adios Mamecita Beleza galera Hoje correu Tudo Magnificamente Bem Vou nem botar mais cartas Vou botar um coletor De lixique pra ele Toma Eu podia ter dado 3 coroas Eu podia ter dado 3 coroas nele Caraca Mas hoje correu Tudo bem Tiramos ali O nosso lava round Que não tínhamos Galera Pegamos um monte de P.E.K.K.K.A. E ainda ganhamos Mais 26 troféus Estamos ali com 179 Praticamente 180 Se a gente conseguir Fazer mais uma vitória De 21 pontos Galera A gente chega A 3.200 Troféus 3.000 Cara Esse deck Do Lucas O Chirra Tá imbatível Obrigado Lucas Por ter me apresentado Ele Muito bom mesmo Galera Por favor Detone o like Deixem muitos likes Aqui É muito importante Eu agradeço Obrigado Vocês tiram Um grande abraço Fiquem bem E aí Ha 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 Obrigado.